1, 2, 3, 4 Se já alguma vez teve a tentação de ligar alguém que não devia, esta é a aplicação ideal para si. A X-Lover Blocker é uma aplicação que nos permite bloquear o número de telemóvel de um ex-namorado ou de uma ex-namorada, de forma a evitar aqueles embaraços no dia seguinte. O seu funcionamento é bastante simples. Para começar, só temos que clicar em Bloquear Ex e fazer login na nossa conta de Facebook. Depois, escolhemos o número de telefone da pessoa que queremos bloquear e clicamos em Confirmar. Esta aplicação permite-nos ainda escolher, entre os nossos amigos do Facebook, aqueles que queremos que venham em nosso socorro quando tentamos desbloquear o número. Assim, se um dia tivermos uma recaída, veremos frases dos nossos amigos a tentarem chamar-nos à razão. Ou não. Uma aplicação divertida e gratuita para iOS que pode ajudar os mais saudosos a resistirem à tentação de uma chamada tardia.